Estamos de volta com a Atitude BR. E hoje, conversando sobre as empresas familiares e o momento em que os filhos passam a fazer parte delas ao lado dos pais. E agora, vamos ouvir a opinião do Mauro Miyaguchi sobre o tema. Mauro, por que esse momento de transição, ele é tão delicado? E como você acha que ele deve ser conduzido? Bom, Tiago, uma coisa que chama atenção nos dois casos, e a gente ressalta aqui em cada programa, é o quanto o ambiente familiar, ele influencia para que os filhos, os sucessores, tenham vontade ou não de assumir os negócios da família. É extremamente importante esse ambiente com o qual incentive os filhos, os familiares a participarem da gestão do negócio. E nesses dois casos, existe aí uma semelhança. E aí, por isso que eu sempre falo que não existe fórmula pronta. Num caso específico, o filho entrou participando como office boy dentro dos negócios da família, e se destacou, ou seja, conheceu vários programas, vários departamentos, para que assim pudesse escolher aquilo que melhor tivesse a sua cara. E, no outro caso, o filho optou em trabalhar numa outra empresa, para conseguir adquirir experiência, conseguir ter uma visão de o quanto também é difícil fazer a gestão de um negócio. E aí sim retornou para os negócios da família. Então, esses dois casos são um caso extremamente importante para se destacar que não existe fórmula pronta. Existe sim a necessidade, um ambiente, para que as pessoas possam ter vontade de trabalhar e atuar nos negócios da família. Muitas vezes as pessoas abrem o próprio negócio, acreditam e fazem com que o negócio seja dirigido pelo filho, porém só esquece de avisar o outro lado de que está preparando o negócio para a família. Então, acho que a transparência nesse relacionamento é um dos pontos principais para que você consiga ter um sucessor. O empreendedor tem que mostrar o lado positivo que é ter uma empresa. Você pode levar o assunto para dentro da sua casa, desde que você transforme isso de uma forma positiva, mostrando os desafios e, principalmente, as comemorações, as celebrações que vocês têm depois de passar por esses desafios. Um fato emocionante é que, nos dois casos, se tem claramente uma admiração presente nos dois cases. Ou seja, os dois filhos têm uma admiração muito forte pelos pais e consideram o pai um empreendedor nato, um herói. Então, essa empatia com o empreendedor é que faz com que os filhos queiram ou não participar dos negócios da família. E, como o Mauro bem colocou, não existe uma fórmula para viver esse momento, muito menos o que é certo ou errado. O que vale, na verdade, é a relação familiar, como a empresa é inserida dentro da família do empreendedor. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Agradeço bastante o presente de vocês. Legal. Aliás, eu estava assistindo o depoimento de vocês e eu não sei quem tem mais orgulho de quem. Se são vocês, os filhos dos pais ou os pais dos filhos, não é? É isso aí, Tiago. A gente, né, a nossa empresa já tem bastante tempo e eu admiro, né, meu pai de ter tocado ela durante um bom tempo sozinho, né? Eu estou nessa, aí há uns 12, 15 anos que eu estou ajudando ele, mas antes disso ele tocou praticamente sozinho. Então, tem que admirar. Bom, na verdade, assim, a gente dá muito valor no que foi construído, até porque a gente sente a dificuldade que é de manter o que já tem também. A responsabilidade que a gente traz junto, né? A responsabilidade da nossa empresa de tomar a partida, tomar a iniciativa de começar a cuidar dos nossos negócios também. Criar uma coisa é muito mais fácil depois dominar aquela coisa. Diferentemente, um, tomar, pegar uma coisa para administrar, uma coisa que, do jeito que está, que não criou. Então, é muito mais difícil ele dominar. Eu acho que, realmente, às vezes, a função dos nossos filhos é maior, mais difícil que a nossa. Eu acho, Tiago, que além desse orgulho, dá uma certa tranquilidade, né? Eu tenho uma certa tranquilidade com o Flávio, né? Nossa empresa é de um porte pequeno e nós não teríamos, assim, contratar um executivo para, digamos assim, me suceder. Sim. Então, além de ter a confiança no trabalho que o Flávio faz, eu sinto uma tranquilidade sobre a continuidade do negócio. Porque eu sempre me preocupei em ter algo que não fosse que, se eu acontecesse alguma coisa comigo, o negócio parasse. Sim. Uma coisa que muita gente pergunta e tem dúvida também, são filhos que têm pais que têm empresas, se eles deveriam trabalhar na empresa dos pais. Como é que foi isso com vocês? Vocês quiseram trabalhar com os seus pais ou vocês foram meio que forçados a trabalhar? Como é que foi? Eu acho, assim, que, de certa forma, a gente tem sempre vontade, admira muito o trabalho do pai e tudo mais. E, não sei, para mim, eu pretendia começar alguma coisa sozinho, para sentir como que é, ver a dificuldade mesmo, sabe? E eu sei que, hoje em dia, é muito mais difícil também, pós a globalização e outros fatores. Mas, mesmo assim, eu dou muito valor no que o meu pai construiu. No meu caso, Thiago, foi quase uma imposição. Desde cedo, eu trabalhei em várias áreas, conheci várias coisas. Sim. Então, foi muito bom para mim ter começado a trabalhar cedo também. Hoje, eu foco mais na área comercial e operacional e ele fica mais na parte administrativa. Então, a gente dá essa dividida para cada um foca em uma área e tenta fazer o melhor possível. Nessa parte, eu invejo um pouco de, por exemplo, o Flávio ter começado antes. Porque o nosso nome é muito técnico, muito mesmo. Então, para chegar em um nível igual a minha mãe, por exemplo, de conhecimento, nossa, toma muito tempo. A partir do começo do ano passado, eu comecei a entrar, de fato, na empresa mesmo, para conhecer melhor. Primeiro, eu entrei na área que eu domino um pouco melhor, que seria a comunicação. E agora, eu estou passando para as outras áreas. Importação, compras, vendas, também telemarketing, todas as áreas da empresa. Mas, como é que vocês fazem para dividir a decisão ou tomada de decisão do futuro da empresa? Porque os pais pensam de uma forma e os filhos de uma outra forma. Como é que é esse embate de ideias dentro da empresa de vocês? Então, às vezes, é um pouco difícil. Mas, a gente procura, sempre conversando, chegar no meio termo, visando o sucesso da empresa. Mas, às vezes, dá umas briguinhas, não dá para falar que é tudo mil maravilhas. Mas, eu acho que é tudo dentro... No fim, é o seguinte, a gente quer o sucesso da empresa, entendeu? Basicamente, é isso. O que, na verdade, é um pouco difícil, igual eu te falei, essa parte do tradicionalismo. Mas, talvez, eu acho que é o correto, até. Porque é uma coisa que vem com a experiência. Ele tem experiência de mercado, experiência de vida. Então, eu realmente acho que é uma coisa que tem que ser respeitada e tem que seguir o meio termo. Escutar os dois. Aprender, cada um escuta um pouco e aprende o melhor, pega o melhor de cada ideia para levar em frente. Os conhecimentos deles, normalmente, são didáticos. O nosso é da Universidade da Vida. Quero agradecer vocês terem dividido a história de vocês, porque eu sei que deve ter um monte de gente que está assistindo a gente na mesma posição de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de expor o tipo de empresa. E dividir essa experiência com os seus pecadores. Nós que agradecemos a oportunidade. Acho que colabora um pouco com a nossa experiência para o seu programa. Ter a consciência de que o futuro da empresa que o seu pai levou tanto tempo para construir está em suas mãos, não deve ser algo muito fácil. Só que, cabe aos pais e a toda a família dividirem essa responsabilidade, para que esse processo de transição aconteça da forma mais natural possível. Logicamente, cada família à sua maneira, no seu tempo, mas principalmente se respeitando sempre. E eu quero agradecer a todos que assistiram ao programa de hoje. E se você quiser assistir os outros programas e receber dicas de empreendedorismo, participar da nossa comunidade, acesse atitudebr.com ou se quiser falar comigo, me envie um e-mail no contato, arroba atitudebr.com Eu sou o Thiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Este programa é patrocinado por Telefônica. Santander Serasa Experian E Sebrae